E aí, pessoal, tudo certo? A segunda fase da vacinação começou de uma forma muito especial em São Vicente. A dona Josefina comemorou seu aniversário de 104 anos tomando a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Que presentão, hein? Nessa edição, você também confere as principais vagas do Pátio de São Vicente. Vale lembrar que os atendimentos só são feitos com o agendamento prévio. Então, corre lá e não perde essa oportunidade de garantir o seu emprego. E a campanha de arrecadação do Fundo Social de Solidariedade já fez as primeiras entregas de roupas e kits de higiene para os bebês. As futuras mamães já receberam os primeiros enxovais. E a arrecadação continua. Confere aí tudo o que rolou essa semana na nossa cidade. Estamos aqui no Fundo Social de Solidariedade vacinando nossos idosos acima de 90 anos. Eles também podem ser vacinados em todas as unidades básicas de saúde, assim como na subprefeitura na área continental. Aqui e a subprefeitura são pontos exclusivos para os nossos idosos, visando uma melhor acomodação. E já começamos o dia de forma muito feliz vacinando a dona Pina, que foi a nossa primeira idosa do município vacinada, que hoje completou 104 anos de vida. Tenho 104 anos, estou completando hoje, estou tomando vacina. Aconselho as pessoas idosas que devem tomar. Eu sinto muito, muito feliz, porque graças a Deus posso estar aqui tomando a vacina. Estou com 90 e poucos anos e acho que todos deviam, por dever, tomar a vacina. Como uma prevenção da sua saúde e imunidade social. Vacinar é levar esperança. E hoje a gente começou a vacinação dos nossos mais idosos, das pessoas que tanto cuidaram da gente e hoje a gente precisa cuidar delas. Os idosos acima de 90 anos começaram hoje a serem vacinados em nossa cidade. Profissionais da saúde que não estavam na linha de frente e estão ativos, também têm esse direito nesse momento. Que a gente possa, pouco a pouco, vacinar a todos que precisam em nossa cidade. E que Deus abençoe a vacina. Estamos num espaço muito especial da cidade de São Vicente, o Parque Ecológico do Voturuá. Encontramos esse lugar aqui com vários problemas a se resolver. O trabalho está sendo árduo e longo. Aos poucos tudo está sendo resolvido. Logo esse espaço estará aberto para uso público de todos. Hoje o parque está interditado desde março de 2020, devido às grandes chuvas que ocorreram naquele momento. Estamos estudando todos os caminhos para poder liberar e resolver essa questão. Tão logo conseguimos, esse lugar está aberto a todos para visitação e uso público. Hoje cedo pela manhã, eu vim aqui visitar o Parque Ecológico do Voturuá. Um espaço incrível de natureza. Um espaço bom da nossa cidade. Que a gente poderia estar aproveitando muito mais para fazer com que o turismo aconteça. Em que as crianças das nossas escolas possam descobrir outros mundos. Os mundos naturais. E é assim que a gente quer ver a nossa cidade crescer. Fazendo com que espaços como esse possam ser revividos. Possam ser recuperados. E essa casa, essa grande cidade, possa ser reorganizada para você. Muitos conhecem a Praça João Pessoa hoje como a Praça da Vila Cênica, do Parque Cultural Vila de São Vicente. Ou com a Praça do Antigo Mercado Municipal ou da Igreja Matriz. Só que a Praça João Pessoa hoje é o lugar histórico mais importante da cidade de São Vicente. A primeira vila de São Vicente, fundada oficialmente por Martim Afonso de Souza, em 22 de janeiro de 1532, foi construída mais próximo ao mar. Entre hoje a Praça Tom Jobim, a 22 de janeiro e a Biquinha. Porém, essa vila foi destruída pelo mar dez anos depois da fundação, em 1542. Por uma grande ressaca. E aí, houve a necessidade de construí-la em um lugar mais seguro. Mais distante da praia. E o lugar escolhido foi onde hoje é a Praça João Pessoa. Aqui, além de ser um lugar mais seguro, era onde existia a Igreja de Santo Antônio, que acabou servindo de matriz até a construção da segunda matriz, inaugurada em 1559. Por isso, por muito tempo, essa praça foi conhecida como Largo de Santo Antônio. No mesmo local, foi construída também a segunda Casa de Câmara de Cadeia, do século XVIII. Essa Casa de Câmara de Cadeia vai ser demolida em 1925, porque no lugar dela, em 1929, foi inaugurado o mercado municipal da cidade. O local foi palco de fatos marcantes da antiga vila, como o ataque do pirata inglês Thomas Kevin Dish, em 1590, que destruiu a segunda Igreja de Matriz, ou do corsário holandês Joris Weiss Spielberg, em 1615. Por essa razão, uma terceira Igreja Matriz foi construída, que é a que temos até hoje. Existem vários registros fotográficos importantes do final do século XIX e início do século XX, que retratam essa importante fase do nosso local histórico. A partir do início do século XX, vão surgir grandes transformações na Praça João Pessoa. A principal dela é a inauguração do mercado municipal em 1929. Um projeto urbanístico modifica a praça. Vão ser construídos jardins em vários níveis. Esse momento vai se estender até a década de 40 e 50, mas na década de 60, os mercados vão ter uma decadência pelo surgimento dos supermercados. E a Praça João Pessoa, de um importante espaço da cidade, vai acabar se tornando um espaço de parada de ônibus. No ano 2000, uma coisa extremamente importante vai acontecer. Infelizmente, a Igreja Matriz vai passar por um grande incêndio, que vai destruir toda a parte interna dela. No projeto de restauro, que vai durar até 2005, vão ser feitas transformações. Vai ser recuperada a antiga escadaria e o fluxo de carro que passava em frente à matriz foi retirado, juntando a praça à matriz. A partir daí, o Parque Cultural Vila Edição Vicente vai se tornar, novamente, um importante equipamento turístico da cidade. Por essas razões, a Praça João Pessoa merece ser reconhecida como um dos principais pontos históricos turísticos de nossa cidade. Você sabia que o serviço de catatreco voltou a funcionar na cidade de São Vicente? Aqui na Central de Atendimento da Asaladoria, o município faz a sua solicitação, informa o material a ser retirado e a atendente automaticamente gera um protocolo. Muito importante, não se esqueça de anotar esse número de protocolo, tá bom? Depois disso, é só aguardar a data do agendamento com o número do protocolo junto do entulho a ser retirado. Importante dizer para as pessoas se conscientizarem, não realizarem o descarte de entulho de maneira irregular e ligarem no catatreco nos segundos telefones, 3461-2756 e também 3464-1018. Quando chegamos aqui no dia 1º de fevereiro, o mato chegava aqui a 1,5m, 1,80m de altura. Tiramos todo o mato, roçamos, fizemos uma capinação aqui das margens. Agora a gente consegue ver o fluxo da água, coisa que não se via naquele dia. Tinha mato dentro do canal. Agora o fluxo está aqui, a água é uma água cristalina, é uma água que a gente vê que não é poluída. Isso foi a nossa obrigação. Agora a gente quer uma ação conjunta e permanente com a população da Náutica 3. Bom, a gente está finalizando o mutirão aqui na Maré. Vocês podem ver atrás de mim uma área de mangue, uma área que a gente tem que cuidar bem, que pode ser usada até como iniciativas de educação, de informação para todo mundo, para todos os nossos jovens e para todos nós aprendermos cada vez mais sobre a nossa cidade. Um espaço lindo, bonito e que precisa ser bem cuidado. A gente fez o trabalho da manutenção, da zeladoria, que passa pela Náutica 3 agora, mas fica sempre a lembrança da conscientização. O que a gente pôde ver foi muito lixo ali doméstico, né? Muita lata, garrafa pet, saco de picolé, entre tantas coisas, que a gente precisa fazer agora um trabalho de conscientização e educação ambiental para melhorar a qualidade de vida na nossa cidade. A zeladoria passa, mas o cuidado em cada um de nós tem que ficar. Vamos trabalhar e o próximo bairro é Gleba 2. Arte de Contar Histórias Ele foi agraciado pelo projeto da Leal de Urblanc, em convênio com a Prefeitura de São Vicente, junto à Secretaria. Ele tinha o intuito de proporcionar no bairro de periferia apresentações de lendas folclóricas, lendas indígenas, levando a cultura brasileira para esses povos. Legenda Adriana Zanotto Nós conseguimos atingir um número, para mim, muito satisfatório e que se repetiu em todas as apresentações. De uma forma muito positiva, eu digo isso, porque quando a criança gosta de um desenho, ele assiste mais do que uma vez, né? Então, se a criança veio assistir a história mais do que uma vez, a gente percebe que ela gostou da história. Então, a gente consegue ter a dimensão de que foi um sucesso através do público que está vindo assistir. Toque! 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 Abriram as portas do céu! Eu gostei da história da anda e do tabaruga. O coelho se preparou. E lá foi o coelho. Caramba! Carambola! Não posso esquecer o seu... Bem alto, bem alto! Caramba! Carambola! Não posso nos fazer a cola... Essa foi a proposta da Arte de Contar Histórias com as histórias de origem que veio aqui para o Maitá, na Estação Cidadania. Meu sentimento pela doação do enxoval é de gratidão. Estou muito feliz de ter ganhado o kit. Isso me deixou muito emocionada, muito feliz também. Eu já me imagino segurando a minha filha com esse kit de enxoval. Vai me ajudar bastante. A primeira entrega das doações da campanha do Fundo Social de Solidariedade aconteceu essa semana. Três mães receberam roupas e itens de higiene para seus bebês. Quando ela nascer, também postarei a fotinha do kit com ela também. E, tipo assim, no que eu puder também estar ajudando quando a minha filha nascer, vou estar ajudando outras mãezinhas também. Eu fico muito feliz em poder ter a oportunidade de ajudar essas mães. Por isso, eu gostaria aqui de deixar novamente o nosso convite a todos que puderem colaborar com essa ação para que a gente consiga ajudar o máximo de mães possíveis e de bebês que vão nascer dentro da nossa cidade. Nós temos três pontos de coleta que é aqui no Fundo Social, na subprefeitura, no Rio Branco e na prefeitura, no centro. Nós convidamos todos os empresários, comerciantes, cidadãos que puderem ajudar. Com muito pouquinho, a gente pode fazer uma mamãe e um bebê muito felizes. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. se inscreve no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho ativo. parte urbana para várias pessoas que de repente, às vezes, não tiveram até a oportunidade de conhecer. Gratificante poder dar a minha parte como artista e ver que as pessoas ficam felizes, fazem uma diferença na vida delas, no dia delas, no cotidiano da população. Maravilhoso! Eu amei! E é uma coisa muito linda que fizeram aqui por causa do VLT, da nossa rua. Foi muito bom, foi muito bom mesmo. Eu acho que vocês conseguiram captar bem o significado de Som Vicente, um pouquinho de cada fato da história. Muito bonito! Música Alô, alô, Som Vicente! Carnaval tá aí, mas o Corona também! Quer saber? Eu vou ficar em casa! A hora é esta! Show! Covid! Na minha casa tu não entra não! Porque esse ano a folia é na sala, vai ser na cama, no quintal e no colchão. Porque quem ama cuida, não vou brincar com Covid não! Ano que vem a gente junta todo mundo, já chegou a vacinação! Show! Covid! Na minha casa tu não entra não! Porque esse ano a folia é na sala, vai ser na cama, no quintal e no colchão. É isso aí! Não vamos na bobeira, no ablomere, use máscara, lave bem as mãos! Vamos deixar o Covid muito na folia! Carnaval tem todo ano! A vida é uma só! E se você quer ficar bem informado com tudo o que acontece em São Vicente, fica ligado no site e nas redes sociais da Prefeitura. Toda semana também tem TV ao vivo no Facebook. Então fique ligado e até a próxima! Música 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 Música